3, 1, 2, 3, é Cláudio outra vez! Olá, sou o Célio Rodrigues, presidente da Associação Comercial Industrial de Plotina. Sou Cláudio Abrantes porque, antes de tudo, ele tem sido um grande parceiro da Associação Comercial, tem nos ajudado, tem nos ajudado, contribuído de uma forma com que a gente possa ter feito um bom trabalho na associação. Estamos aí conseguindo colocar, até que enfim, em prática, colocando já em ação a questão da área de desenvolvimento econômico da cidade. Temos lutado aí para que a cidade possa continuar crescendo com o aeroporto de cargas, isso também tem sido uma luta, uma bandeira dele e tem nos apoiado também nessa questão também. Tem a feira da indústria e comércio que hoje já se tornou uma realidade, realizamos recentemente aí pela segunda vez essa feira da indústria e comércio. A cidade precisa continuar crescendo de uma forma ordenada. E aí o Cláudio, ele representa muito bem isso. E o mais importante disso tudo, que o Cláudio não é um deputado de um segmento só. Ele é um deputado do coletivo, é um deputado que representa desde os professores, os policiais, o setor produtivo, enfim, é um deputado que vai representar e representa, já representa e vai continuar representando toda a cidade, todo o cidadão que precisa desse apoio de um grande parlamentar e, sobretudo, um parlamentar honesto, sincero e que tenha usado a ética como princípio no seu mandato. 13, 1, 2, 3, é Cláudio outra vez!